O avião Solar Impulse 2 precisou fazer um pouso inesperado em Nagoya, no Japão, nesta segunda-feira. A aeronave havia decolado da China com destino ao Pacífico, mas se viu obrigada a interromper o voo até o Havaí por causa das condições meteorológicas ruins. Sabemos que podíamos ter feito o trajeto China-Havaí de uma vez, mas estamos muito satisfeitos com o desempenho do aparelho. Nunca um avião tinha voado 40 horas sem combustível. Agora, os idealizadores e pilotos do Solar Impulse, Picard e André Boschberg, vão esperar as condições climáticas melhorarem para continuar a viagem. Nesta etapa, que seria a mais perigosa da missão, Boschberg deveria pilotar de modo solitário por seis dias e seis noites. O avião decolou em 9 de março de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para uma volta ao mundo pioneira em um avião movido exclusivamente à energia solar. A aventura deve durar cinco meses, com 25 dias de voo efetivo, antes do retorno à Abu Dhabi.